Rodocrosita, o poder do coração compassivo. A pedra do coração compassivo, a Rodocrosita, simboliza o altruísmo de amar. Ela permite que você reconheça o divino dentro de você. Ela foi criada quando o branco do maganês se dissolveu com o carbonato que gotejava nas cavidades, dando à pedra seu redemoinho de rosa, vermelho e branco. A Rodocrosita era sagrada para os incas, que chamavam de a Rosa Inca e acreditava que era o sangue solidificado de seus reis e ancestrais e rainhas. Em uma caverna nas profundezas dos Andes, o coração da Mãe Terra bate uma vez a cada 200 anos. É uma pedra em forma de coração, Rodocrosita, que é sagrada para a população local por milênios. A Rodocrosita é uma pedra adstringente, com limpeza e secagem. À suas propriedades, se acredita que a Rodocrosita, acalma a coceira e misturada com cera, cicatriza úlceras, remove a carne pútrida e reduz a dor. A mina Sweet Home, em Alma, Colorado, produz pedras raras e excessivamente belas de Rodocrosita, vermelha, não encontrada em nenhum outro lugar da Terra. A Rodocrosita contém maganês, um importante constituinte fisiológico do corpo com um poderoso antioxidante e função metabólica, requerida para o desenvolvimento dos ossos. O maganês também é necessário para reparar o tecido e a assimilação de minerais. No entanto, o maganês pode ser tóxico em grandes quantidades. Pode ser por isso que a Rodocrosita tem propriedades tão profundas de cura, pois é impossível dar uma dose energética muito forte ao usar o cristal, pois traz equilíbrio. Tradicionalmente, a Rodocrosita auxilia os sistemas cardíaco e circulatório e remove a irritação dos pulmões. Colocada na base do crânio, pode dilatar vasos sanguíneos, alivia as enxaquecas tensionais e estabiliza a pressão arterial. A gema da Rodocrosita tem sido usada para curar causas psicossomáticas de câncer e outras doenças e reprogramar o corpo etérico para um padrão mais saudável. A Rodocrosita ativa a energia do coração compassivo e o preenche de forma incondicional de amar. A Rodocrosita tem uma vibração muito elevada, abrindo o chakra do coração para uma infusão de amor divino. Esse cristal é excelente para a cura de vidas passadas e colocada sobre o coração para desembarassar suavemente os laços de relacionamentos superados. No chakra do soma, facilita a leitura do registro akáshico para verificar o propósito de sua encarnação atual. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.